Contagem regressiva para a entrega da maior obra de mobilidade de São Luís. Daqui a 10 dias, no dia 29 de maio, nós vamos entregar a obra do trânsito livre aqui da rotatória da PM e de toda essa região. Vocês acompanharam e viram que nós fizemos intervenções em vários trechos. Na região do Marco Center, na região do Tropical Shopping, das escolas, das faculdades, chegando até a Via Expressa. Também para quem desce para a Ponta da Areia, quem desce para a Avenida Litorânea. Aqui nós construímos novas avenidas, fizemos o alargamento de pistas, fizemos obras de drenagem profunda. Tudo para acabar com o engarrafamento em toda essa região. Quem ficava 30, 40 minutos parado aqui, agora vai passar direto. A obra foi grande, mas a vontade de melhorar São Luís é ainda maior. E quer mais uma boa notícia? No dia da entrega dessa obra, eu já vou anunciar a próxima obra do trânsito livre em nossa cidade. Um abração aí para todo mundo.